Alô amigos, a TV Artesanal com muito prazer vai inaugurar um novo programa, sensacional programa em sua rede. E foi lá no Maranhão buscar uma pessoa especial para fazer o programa, o historiador, professor e ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, Elgis Lima. Eu sou o professor Elgis Lima, sou ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, atualmente estou como vice-presidente, sou professor de história e historiador. Sou professor de história da rede pública estadual do Maranhão e faço pesquisas sobre a história do Maranhão, que é a nossa área de predileção. Pois é, hoje a gente vai falar sobre a filha de Ana Jance, sobre a Ana Jance, né? Mas vamos falar principalmente sobre uma filha de Ana Jance que faleceu aqui em São Luís do Maranhão em 1857, era uma das filhas mais prediletas de Ana Jance, né? Que é Ana Augusta Jance Ferreira. A Ana Jance, ela teve 11 filhos ao todo, né? Ela teve uma grande prole, né? Ela teve 11 filhos quando ela faleceu, a Ana Jance. Ela, cinco dos filhos dela já tinham falecido antes, né? Então, a gente pesquisando sobre a história do Maranhão em jornais de época, né? Uma das importantes fontes para a gente conhecer a história do Maranhão são os próprios jornais maranhenses do século XIX. E lá, gente, por acaso, a gente descobriu uma notícia, né? Falando sobre o falecimento da Ana Augusta Jance Ferreira, filha de Ana Jance, em 1857. Essa filha de Ana Jance já era conhecida, né? No livro Cativeiro de Duce de Abranches, de 1941, tem uma passagem lá do livro, né? O Duce de Abranches, ele fala sobre a Ana Jance, inclusive ele apresenta uma visão da Ana Jance, uma visão bastante benevolente, né? Em relação a essa figura emblemática da história do Maranhão, em relação a essa matrona da história do Maranhão, né? Uma figura que permeia o imaginário coletivo do Ludovicêncio, do maranhense. Uma figura que ainda precisa ser mais estudada, né? Que ainda carece de mais estudo, de mais análise, né? E até de uma biografia definitiva sobre a sua pessoa. O fato é que o Duce de Abranches, ele, no seu livro Cativeiro, que é um livro de memórias, e aí, em um dado momento, ele fala sobre a Ana Jance e fala sobre o casamento da Ana Augusta Jance Ferreira, né? Ele fala sobre o casamento dessa filha de Ana Jance, né? Ele, 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 esse casamento foi um casamento duplo, na verdade, a Ana Jance, nesse momento, ela casa a Ana Augusta, né? E casa uma outra filha também, no mesmo dia, na mesma festa, a uma grande festa, mesmo. A Ana Jance, de fato, era uma mulher muito rica, muito poderosa, né? Como eu falei já anteriormente, em outra oportunidade, a Ana Jance, ela casa com o coronel Isidoro Rodrigues Pereira, que era um dos homens mais ricos, um dos comerciantes mais ricos de São Luís, né? Chegou até a ser, durante o período da independência, da adesão à independência, em 1823. Pouca gente sabe disso, mas o Isidoro é que era o presidente da Câmara Municipal. É daí que vem a fortuna dela, ela era pobre, né? Mas quando ela se casa com ele, aí depois ele morre, ela era uma, ela fica viúva bem nova, aos 27 anos, e herda toda essa fortuna, e aí ela tem a capacidade de manter, não só manter essa fortuna que ela herdou, né? Mas de multiplicar essa fortuna, né? Então, ela se revela uma grande empreendedora, uma grande empresária, e uma grande senhora de escravos, nesse Maranhão aí, de meados do século XIX. Então, o Dux de Abranches, ele relata como foi o casamento duplo, aí, dessas duas filhas da Ana Jânce, né? Ele relata de forma bastante detalhada, ele fala da presença do João Lisboa nesse casamento, então, nesse casamento que se deu aí na casa da Ana Jânce, no século XIX, tinha a figura das principais personalidades políticas, né? Da São Luís, desse século, da São Luís Oitocentista, né? Inclusive, a figura do João Lisboa. O João Lisboa estava presente no casamento da Ana Augusta, né? O Dux de Abranches fala assim, ó, estava lá o João Lisboa, do alto dos seus 35 anos, a mais fina flor do liberalismo no Brasil, né? O João Lisboa pertencia ao partido liberal, que aqui no Maranhão era chamado de partido Bentivy, né? Aí, nesse período, o Brasil era um país onde existia, predominava o bipartidarismo, né? Hoje, nós temos tantos partidos, mas lá no século XIX, nesse período aí imperial, né? O Brasil tinha o bipartidarismo, era bipartidário. Só existiam dois partidos, os liberais e os conservadores. Aqui no Maranhão, os liberais eram chamados de Bentivys, e os conservadores eram chamados de Cabanos. João Lisboa pertencia ao partido liberal, Bentivy, Ana Jance era uma das lideranças políticas do partido liberal, né? Ela financiava esse partido, ela tinha realmente uma força, um poderio econômico muito grande, um poderio político muito grande, né? As decisões políticas, decisões jurídicas, há quem diga, o Dush de Abrams coloca nesse livro que na casa de Ana Jance não se apagava a luz e nem se fechava as portas. As portas e a luz eram mantidas 24 horas por dia. Então, ele quer dizer com isso que lá não parava, né? As articulações, as confabulações, na casa de Ana Jance, elas se davam 24 horas por dia. Como morreu a Ana Augusta Jance, né? Ela, em 1857, ela já estava aí, já... grávida do seu décimo primeiro filho, né? E já ia dar a luz. Ela teve complicações no parto, não foi um parto fácil, foi um parto difícil, né? Traumático, mas ela consegue ter o filho, né? Mas, no pós-parto, ela tem complicações novamente, né? A Ana Jance, na tentativa de salvar, de qualquer forma, a sua filha, manda chamar cinco médicos, ela monta uma junta formada por cinco médicos, os principais médicos da cidade naquele momento, né? Mas, mesmo assim, a Ana Augusta vai a óbito e eles não conseguem salvar a filha de Ana Jance, né? E ela falece por conta dessas complicações pós-partos, que, possivelmente, talvez, poderia ter sido, a gente não é da área médica, mas, consultando alguns médicos, eles falam que poderia ter sido uma eclampos, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a Ana Jance, ela, a Ana Augusta, né? A filha da Ana Jance, ela é sepultada na igreja de Santo Antônio, né? A Ana Jance manda construir um túmulo, né? muito bonito, né? E ela é sepultada na entrada da capela Bom Jesus do Navegante na igreja de Santo Antônio, onde as pessoas abastadas eram sepultadas, né? E está lá, até hoje, o túmulo, está lá o túmulo da Ana Augusta de Jance Ferreira, né? Uma inscrição, uma dedicatória da Ana Jance para a filha, né? Datada de 1857. Algumas pessoas até equivocadamente acreditam que lá é que está sepultada a Ana Jance. Mas não, o túmulo é da filha, né? O túmulo está lá, vocês podem ir lá verificar, né? Fica bem na entrada da capela Bom Jesus do Navegante na igreja de Santo Antônio, que é São Luís. E todas essas informações, né? E a Ana Jance depois publica no jornal a pedido esses detalhes sobre a morte da filha, etc. E tal. AORA Jance AORA Jance Transcrição e Legendas Pedro Negri